Fala galera e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô aqui na minha conta principal, né, pra gente trazer mais um código aqui pra vocês. Lembrando que se vocês quiserem comprar essa conta, ela está à venda, tá bom? Só manda mensagem aí no WhatsApp que tá na descrição, né, e se vocês quiserem fazer recarga também, só manda mensagem no WhatsApp que tá na descrição, tá? Só para esses dois motivos, você manda mensagem no WhatsApp, tá bom? Pra não ficar complicado. Se você quiser conversar comigo sobre outros assuntos, você pode mandar mensagem no Instagram, você pode entrar no grupo que eu tô lá também, mas não manda mensagem no PV porque senão vai ficar tudo... vai complicar tudo, entendeu? Porque lá é meu número pessoal, beleza? Então, é isso, tá? Dados os recados, vamos usar o... Ai, caramba! Vamos usar os nossos códigos, né? Tá, é o código do boss, né? Eu demorei um pouco pra lançar ele, mas tudo bem, acontece. Vamos lá, configurações de sistema, troca de presente. O código em questão é o FINDOR. Esse aqui é o código, galera, olha aí que código lindo, tá? Então, aproveitem esse código aí, né, que eu estou mostrando pra vocês, e já se inscreve no canal, ativa o sininho aí, que isso é muito importante pra você não perder nenhum código, tá? Porque eu posto muito vídeo, posto três vídeos por dia, tá? E vou tentar aumentar ainda esse número de vídeos, beleza? Então, já tá dado o recado. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Eu vou ter... eu vou... eu vou... esse mês... Eu vou tentar postar vídeos curtos, né? Mais quantidade de vídeo com vídeos curtos, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer, beleza? E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!